A marcação de exames e a marcação de consultas é, não só em Itajubá, como em todo o Brasil, o caos. Isso tem sido alvo de mídia constante. E não só no SUS, porque hoje... Não, geral, particular também. Os convênios, ontem mesmo passou. Ontem à noite, numa rede de televisão, passou. Sim, exatamente. Justamente sobre a questão dos convênios também mesmo. Mas, em verdade, essa alvo de crítica é tão grande, tão gargalo, de consultas especializadas. Consulta especializada não quer dizer aquela consulta do seu posto de saúde perto de você. Embora eu comecei a receber queixas de dificuldade de marcação de consultas no posto de saúde. E eu já sempre fiz aquela condição de perguntar, fazer um desafio, que ligasse para a gente e dissesse o seguinte. Qual é a unidade de saúde que tem demora para filas de marcação no postinho? Porque não tinha. Agora eu comecei, nós começamos a ter uma informação que o próprio profissional médico da unidade de saúde, ele está fazendo com que haja essa demanda reprimida. Então, amanhã eu tenho reunião, inclusive, com um profissional, porque nós temos um atendimento padrão. Principalmente da estratégia da saúde da família, que é o médico de oito horas. Lembrando a população que nós conseguimos, entramos sem cinco médicos e trouxemos cinco médicos de programas do governo federal. Então, todas as unidades de saúde nós temos com médicos de oito horas. Agora, se o profissional não está seguindo o meu padrão, alguma coisa está errada. Se eu for entender que ele está fazendo um boicote, aí a Secretaria de Saúde vai agir gerenciando esse profissional. Se ele não tem interesse de ficar na rede pública, não tem problema, ele pode sair a hora que ele quiser. Mas, isso são consultas de atenção básica. As consultas especializadas, como você colocou bem, exames, elas são um gargalo no país inteiro. Tanto que foi promessa dos dois candidatos à presidência da República a criação de centros de especialidades. Mas e daí? O que me importa, secretário, se a dona presidente Dilma e o senador Aécio prometeram isso? O que é que está sendo feito por Itajubá? Nós estamos buscando cada exame diferenciadamente, nós estamos buscando profissionais que venham nos atender. Se há escassez de profissional especializado dentro da cidade de Itajubá, nós estamos buscando na região. Se há um problema de equipamentos, compramos um ultrassom novinho, de última geração, que está na policlínica da Varginha, através dos sismas. Compramos equipamentos de oftalmologia novos. Vou lembrar a população, nunca antes houve um ambulatório de oftalmologia na cidade de Itajubá. O Rodrigo nos pediu, demos atenção a isso, atendemos 150 pessoas para oftalmologia por mês. Então, cada exame, cada situação, por exemplo, a famosa colonoscopia, que pode vir uma pergunta. A colonoscopia só se faz uma por dia. Então, isso é uma situação, mas daí? Daí que nós estamos procurando credenciar, através de outras licitações mais profissionais, ou mesmo pedir para o prestador aumentar e ampliar isso aí.